Voltei minha gente, chefe Léo prepara pra gente agora um escondidinho de carne moída, só que ele falou que é diferentão Diferentão Não é só esse que você tá acostumado na sua casa Não, não, essa farofa que eu fiz por cima é muito fácil de fazer, dá uma diferença Já colocar só a farinha panko, né? Já dá uma diferença boa, já dá uma crocância boa, né Abby? Assim, é muito bom, escondidinho é uma delícia Ai eu gosto Todo mundo gosta de escondidinho Eu acho que essa mistura de carne moída com qualquer purê Não é? Ah, é incrível Eu adoro Salva muita, muita, muita gente Muita gente, viu? É, dá pra congelar também, ele já pronto assim Dá pra botar pra vender, dá pra fazer um dinheiro, viu? A gente gosta A gente gosta, opa Boa, boa Então vamos fazer o seguinte? Bora lá Vamos passar os ingredientes 500 gramas de carne moída 4 dentes de alho Uma cebola grande picada Um talo de alho poró 4 talos da parte branca da cebolinha 200 gramas de azeitona 200 gramas de bacon Sal, pimenta do reino, azeite a gosto Cebolinha verde para finalizar Requeijão cremoso, 200 gramas Para fazer o nosso purê 1 kg de batata asterix cozida e espremida 300 gramas de mussarela 100 gramas ou meia xícara de manteiga 500 ml ou 2 xícaras de leite Sal, pimenta e azeite a gosto E para a farofa de bacon 200 gramas de farinha panko ou de rosca 100 gramas de bacon assado e triturado Já gostei É isso Esse aí triturado É legal a gente colocar em lanche também, não é? Muito, Ab Fica muito bom Se você mistura o bacon triturado Por exemplo, com queijo cheddar E coloca na preparação Cheddar Cheddar Você coloca dentro do seu sonho E fica uma delícia também Fica muito bom Boa Dá uma boa ideia também, né? Gostei, gostei Bom, bora lá então? Bora Vou começar fazendo purê Tá Tá, purêzinho delicioso Bem gostoso Fácil de fazer Eu gosto de usar a batata asterix Que é aquela batata com a casca rosa Porque ela tem bastante amido Assim vai deixar o nosso purê mais cremoso Dá pra gente fazer com a outra batata? Claro que dá Enfim, a gente fez a vida inteira, né? Com a outra batata Não é um problema O problema é que ela é um pouco mais aguada Não tem tanto amido Então ela não fica tão cremosa Como se a gente fizesse com asterix Tá? Mas dá pra fazer Como no mercado a gente encontra hoje Com uma facilidade essa batata Comece a usar mais ela Você não vê só a diferença que vai fazer Na preparação de vocês Começando então colocando o leite Na panela Vai bastante leite, viu, Ab Porque ela tem muito amido Então é bom colocar bastante leite Mas vai ficar meio aguado Não tem problema Você vai deixar cozinhando isso aqui Devagarzinho, lentamente Porque assim a gente vai liberando O amido da batata E vai deixando bem cremoso A intenção de um purê é ficar cremoso Tá? Batata espremida Eu cozinhei a batata com a casca Tá? É um detalhe importante também Não cozinhar ela com a casca Vai deixar a sua água branca Significa que o amido foi todo embora E aí não é legal, tá? Então cozinhe com a casca Tire a casca Use um pano assim Tire a casca devagarzinho E espreme ela quente Que é mais fácil de espremer também Tá Espremer a batata fria é um pouco mais difícil, tá? Então faça esse processo aí com cuidado Pra não se queimar, claro Porque você vai ver só como vai ficar muito mais gostoso Aí ó, vou colocar aqui Já posso colocar também a manteiga Tudo junto, tá, Ab? Nem sem... Sem cerimônias Sem cerimônias Tudo junto E o segredo aqui é você ficar mexendo bastante mesmo Quanto mais você mexe, mais amido vai soltar E mais cremoso o seu purê vai ficar, tá bom? Não desista disso aqui Imagina, isso não vai dar certo Vai dar certo Pode confiar em mim Quanto mais você mexe, mais gostoso o seu purê vai ficando, tá bom? A gente faz assim em cozinha profissional Porque assim, se a gente deixa ele muito duro Quando vai pra mesa do cliente, parece uma torta É um blocão Parece um bloco Como se fosse uma espécie de um creme, tá? E aí sim, depois, quando ele vai esfriando Ele vai chegando no ponto correto Vou deixar aqui, ó Cozinhando Tá um pouco frio ainda Vamos deixar cozinhando de boinha E aí a gente vai finalizar daqui a pouco Vou colocar um pouquinho de mussarela já também Vou caprichar aí na mussarela Até porque também vai queijo, né, chefe? Vai queijo Então você deixa ele muito duro, ele vai... É, não faz tanto sentido Porque às vezes acontece isso mesmo Você come, às vezes você perde um marmitex da vida aí com purê Quando chega, tá duro É, tá blocado E não é legal Importante ele, assim, quase no ponto de um creme Quando chegar à sua mesa, chegar na sua casa Ele tá no ponto cremoso certinho, tá? Então é mais ou menos o que você vai fazer aqui também Um bocadinho de sal Pronto E um pouquinho também de pimenta moída na hora Que também faz toda a diferença Eu sempre falo isso Pimenta moída na hora faz toda a diferença Você vai ver só Aqui a gente vai deixar cozinhando No fogo médio, médio, médio Esse vapor, essa água do leite vai evaporar Vai ficar só o leite, só a batata, só a manteiga, só o queijo Que vai ficar delicioso Enquanto isso, vamos para o lado aqui e fazer a preparação do nosso recheio do escondidinho Da carne moída Da carne moída, exatamente isso Que é super versátil Não quiser fazer com escondidinho Faça pra congelar a carne Faz como eu faço na minha casa Eu faço um panelão de carne moída Congelo e deixo o alimento pra semana inteira lá em casa Até se fala o que tem de almoço, carne moída De janto, carne moída Carne moída É isso E eu faço uns panelão mesmo Que é pra não faltar carne moída em casa Vou colocar o bacon Um pouquinho de azeite É sempre importante colocar o azeite também Pra incentivar um pouco, né? O bacon a liberar a sua gordura Posso colocar aqui o alho Hoje eu resolvi caprichar no alho, viu? É, eu vi que tem bastante aí Quero deixar bem alhudo mesmo, bem gostoso Um sabor bem diferente Ó, vou dar uma tostadinha no alho de leve Já posso colocar a parte branca da cebolinha Pronto Vou colocar o alho poró Também faz toda a diferença tudo isso aqui E vou pôr a cebola Pode estar se perguntando Tá de luva porque Hoje aconteceu um acidente em casa, menina Cortei meu braço, minha mão É Uma cortadinha na mão Acontece Acidente caseiro Cuidado, Luiz Cuidado Coisa acontece É a confiança, né? É, vou cortar um negocinho ali na faca É E foi Acontece E ó Vou mexer ainda aqui, tá bom? Fica tranquilo que vai chegar no ponto Enquanto isso O nosso recheio, ó Já deu uma refogada na cebola Já deu uma refogada no alho No bacon Vou colocar azeitona Ah, você já vai colocar aí Eu tô gostando disso aí, viu? Não é bom? Vou te falar que eu adoro carne moída com azeitona e bacon Ah, eu também, menina Eu também É muito bom Eu olho e falo assim, não, só carne moída não É muito bom Tem que ter azeitona e o bacon Que fica boa É muito gostoso, eu também acho Eu gosto bastante também E o legal é você colocar a azeitona aqui pra refogar junto Porque ela libera mais sabor Mais sabor, né? Fica mais gostosa, né? O bacon não tinha não Eu aprendi com o chefe Léo mesmo Depois eu fiz, gostei, não quis falar mais do bacon Ah, é bom Tem que pôr Tem que ter um baconzinho Vamos mexendo aqui, ó Fica, vai chegar, ó Vamos deixar aqui evaporar Vamos dar uma mexida aí Vai dar uma mexida aí Se eu faço pra Biana mexer aqui, não vai dar certo É Refogando, ó Tá vendo? Olha aí o aroma que vem a azeitona É muito bom É muito bom Gente, olha, eu vou falar pra você Hoje eu recebi muita visita na cozinha É, que cheiro bom Que cheiro é esse aí Eu falo que eu me sinto numa casa, cheio de vizinho Ê, tá cozinhando aí, vizinha Mas vou te falar Vai todo mundo lá, viu, Biana? Tem gente que tem uma mão muito boa pra fazer comida em relação a cheiro, Léo Nossa, porque tem lugar que você passa, né? Eu não sei, você tá caminhando, que é difícil, né? Mas às vezes, lá perto daquela padaria que a gente vai Sei Do lado, lá da minha amiga, onde eu sempre tô indo Tem uma moça que trabalha numa república Gente, 10h30 da manhã eu passo ali Mas tá um cheiro de comida gostosa, sabe? Que delícia, né? Você fala, o que será que ela tá fazendo? Mas é um cheiro tão bom de tempero Bate lá, Biana, um dia lá Eu tenho vontade de bater lá Falei, o que a senhora tá fazendo? Pode dar um pouquinho? Leva um tapau air já Falei, moça, você tá fazendo aí, moça Que ó, é muito bom o cheiro Maravilhoso Não, mas é verdade, Léo Porque dá aroma em comida, é isso Se eu coloco tudo aqui Não deixo, não deixo derreter o bacon corretamente Não deixo tostar direito o alho A cebola, o alho poró A carne não fica com cheiro nenhum Exato Fica uma comida sem sabor, sem aroma, sem nada Por isso que é importante, gente Se dedicar no início O início é muito importante Que é onde você tosta o alho Você derrete um pouco da gordura Do bacon Você coloca aqui a azeitona O início é fundamental E pense nos nossos sentidos, né, Léo? Exatamente Porque é muito gostoso Você sentir o cheiro de uma comida boa Você já tem vontade de comer Às vezes você nem sabe o que é Você fala, nossa, o cheiro tá muito bom Exatamente isso É outra coisa Ganhou Quase lá, tá quase chegando No meio aqui já tá tudo no esquema A gente vai soltando esse amido, tá? Vamos soltando aqui devagarzinho Pra você ver como vai ficar gostoso isso aqui Todo vapor, toda água vai embora E a gente vai manter essa cremosidade Lembrando, tá, gente? Não é legal eu colocar de uma vez Colocar o purê no ponto certo Pra colocar em cima do escondidinho Não é o correto É o correto a gente fazer dessa forma mesmo Deixar ele um pouquinho mais mole, tá? Vamos misturar a carne Eu já pus sal? Pus sal Pus sal, né? Pus Me lembro Pus sal? Não, pois não Pus não Botar um pouquinho de sal então É, não pois não Agora sim Tava aí, mas dá outra Agora sim, é verdade Um pouquinho de sal E o segredo da carne É deixar ela refogar bem Tá Outro segredo Não dá pra colocar a carne muito aguada Se a gente põe a carne muito aguada no escondidinho Vai ficar nadando Vai soltar muita água A intenção não é essa A intenção é refogar bem E fritar novamente Toda essa água aqui, ó Tem que ir embora Tá Porque se eu coloco ali Cubro ela com purê Vai cozinhar essa carne A gente não quer que ela cozinhe A gente quer que ela fique bem assada E bem saborosa, tá bom? E tira cheiro também de carne, né? É, pois é É, que eu também não gosto Faz toda a diferença, não faz? É, faz diferença Eu também acho, viu? Eu também acho Você tocou no ponto correto agora É Esse líquido, às vezes, fica com um pouco de cheiro mesmo de carne Um pouco daquele cheiro da carne muito forte Por isso que é importante fritar a carne de novo E acima também libera gordura Deixa mais gostoso É o que a gente falou Se dedica a esse momento Não faça muito correndo, não Porque senão... Vai dar muito bom, não, tá? É, não adianta Vai funcionar? Vai Comida é amor Por mais que a gente, às vezes, não tenha tempo Faz alguma coisa que você sabe fazer Que é rapidinha, mas com amor Exatamente Porque tem outro sabor, viu? E aí? Já, já pegou, ó Que maravilha, gente Tá lindo demais, é isso aí E vou te falar Esse aqui, esse aqui, já deu Ó, a carne moída também Né? Ó, a carne moída tá tão cheirosa, chefe Obrigado E eu tô realmente colocando a colher na comida do solto Não é? Mas tá muito bonito Ó o purê, ó Ó o purê que eu falei, ó E é esse o ponto Esse é o ponto Se passar muito desse ponto Vai aparecer uma torta E a intenção não é essa, tá? A intenção é a gente colocar ele um pouquinho mais macio mesmo Pra que depois, no final, ele ainda vai cozinhar no forno e tudo E fique no ponto certo Beleza, Biane? Vou desligar tudo aqui, ó Tá bom Desliguei tudo Vou finalizar a carne com cebolinha verde Que eu adoro E aí, Ab, tem um segredo também É Vou deixar essa carne cremosa agora Como? Com requeijão cremoso Porque quando vai pro forno E fica só a carne Vai ficar seca Fica seca Então aqui agora a gente coloca um pouco de requeijão cremoso Não põe no purê A gente coloca na carne Pra ficar muito mais gostoso Seu escondidinho, tá? Não, eu contava com a sua astúcia Achei que ia pro purê Não, vem aqui, ó E a gente deixa a nossa carne bem cremosinha E bem legal Nossa, adorei E basta a própria temperatura da panela Eu já desliguei o fogo E é o suficiente pra poder derreter esse requeijão cremoso Dar uma liga E deixar ainda melhor o nosso escondidinho Né? Nossa É que beleza Eu estou emocionada Com essa comida de hoje Vai levar pra casa Vai levar pra casa Que é uma das comidas mais simples e mais gostosas que tem, né não? Não é verdade? Eu também acho Eu gosto bastante de escondidinho também Eu já fiz escondidinho de tudo Acho que qualquer purê é bom Na verdade você fez achado então, né? É, os achados Achou de tudo Todas as receitas Exatamente Um achado bom Bom, pra montagem, ó Vamos colocar a carne Vou usar essa carne aqui mesmo Não tem problema usar quente Porque vai ter no forno Não tem massa aqui Não tem nada, né? Farinha, nada disso Essa receita a gente consegue fazer duas travessas dessa aqui, ó Tranquilo Legal É um receitão mesmo Receitão Ou dá pra fazer uma grandona daquela ali Espalha bem, ó Dá uma compactada aí no fundo Pronto Aí a gente vem com o purê Eita, quase caiu Colocamos o purê aqui na parte de cima, ó Ó o ponto, ó É isso, viu gente? Nossa, mas vai ficar bom Vai ficar bom demais Olha que delícia Nú Nú Como diz aqui na região É Nú Em BH BH também, Nú Tem um querido amigo Sérgio Que ele sempre fala isso Nú Núbia Ó Queijo Queijo Aí eu vou de mussarela, tá? Capricha mesmo no queijo Tem a dó, não Pode caprichar Nossa, mas isso aí tá bonito demais Aí abre Aquele toque especial A farofinha A farofinha boa A farofinha é muito fácil, gente Eu vou falar pra vocês A receita tá aí no nosso Instagram Não se preocupe É facinho de fazer Eu coloquei o bacon Eu dei uma tostadinha no bacon Você pode fazer na panela Ou assar, por exemplo Se for bacon em fatia A gordura do bacon Você coloca numa frigideira Com um pouco da farinha panco Ou a farinha Enfim, uma farinha que você preferir usar Tritura esse bacon E coloca ali pra tostar Como a gente faz com qualquer farofa Não precisa pôr sal, nada Porque a falta do sal aqui Vai equilibrar muito bem também A preparação geral Certo? Certo E aí a gente vem por cima E dá uma polvilhada Nessa farofa de bacon Pronto A gente leva pra assar 180 graus Mais ou menos Uns 30 minutinhos Pra dar uma borbulhada legal Pra ficar bonitão E aí, gente É só comer Simples Ai, que emoção Certo, Biane? Vamos nessa? Certo Deixa eu pegar aqui um paninho E eu fiz pequenininho pra gente Acho chique Olha que legal Nossa Vou botar aqui, ó Olha que bonitinha Bonitinha, né? Bonito demais Vamos comer Ai, vamos Dá pra não queimar, né? Um pouquinho Tá quente Tá quente Você toma cuidado Vou só fazer uma Nossa, gente Coisinha mais linda Esse aqui eu vou Vou pra cá Pra depois eu levar pra casa Olha os ói, André Ela que alimenta a família Pode provar? Aí, Biane Nossa Isso aqui tá muito bonito, tá? Fala sério E o purê no ponto? Não é? Né? Olha isso Agora eu vou esperar a Lady Go É Ó Uou Saindo fumacinhas Tá mesmo Vai devagar, hein, ô, chefe Deixa eu ver Batata Sei que você é zoião aí Mas vai Cuidado Boa, boa Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Nossa, que delícia Isso aqui tá incrível Isso aqui tá incrível Arrasou? Arrasou A gente faz até mixado Arrasou Mix, mix Mixado Delícia Andresa, pera só esfriar Pera aí, Andresa Tá muito bom Faz permuta com ela Mais uma colherada ou uma marmita? Um minuto É Uma marmita É Fechou? Permuta Fechou Aí, ó, ganhamos Nossa, tá bom demais Maracanã, tá? Você pegou o purê? Não é importante o purê estar nesse ponto? Porque se fica muito grosso, ele vai parecer uma torta Vai parecer uma torta E ele fica cremoso E o sabor de um com o outro, ele é incrível O queijo, perfeito, perfeito Adorei E o sabor de um com o outro, ele vai parecer uma torta